Essa alternação também, ela vai representar a irmã dela. Ela não está aqui. Ela sabe, né? Como é que é que é a irmã? Certo? Certo. Mas então, ela fez uma barulhiana e agora vindo com uma vasculha. Entendeu? Pois é, filha. A irmã, então, não pode estar aqui. Lógico que ela não tem uma palestra. E eu vou cantar a questão para eles. Eu vou cantar a irmã dela, que é a sua representada. Juliana e Juliana. Então, eu gostei dessa canção também. Mas enfim, minha filha, vamos lá. Essa é a nossa palestra. Essa é a nossa palestra. Ela é a sua 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 palestra. Ela é uma palestra. Ela é outra palestra. Ela é uma palestra. Temple's justifical. O que ela mais gosta é de morrer Pula, pula e pordinha, só me cifre é chibolinha E sua mulher parece seu bebê Ela é a princesa do lugar Ela é a princesa do lugar Vai prender coquinha, seu beijo, seu pão Vai prender a ser forte, porque a sorte errou Seu nascimento, julha Vai prender a ser forte, porque a sorte errou Vai prender a ser forte, porque a sorte errou Seu nascimento, julha Ela é a princesa do lugar 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 Obrigado.